Manda 007 Amor resolvida e amor mal acabado Você deita, mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por um olho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rapisca, agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama Quem ainda perde o sono É que ainda me ama Manda 007 Você deita, mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por um olho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rasga, não se rasga Não se rapisca, agenda Quem esqueceu não chora Quem rola pela cama E ainda perde o sono É que ainda me ama Não se esqueceu não se levanta Quem é o meio Quem é o meio Quem é o meio Não se rasga E ainda tem o meio